Olá! Eu tô aqui com a Mari em casa, com a minha cachorra Fiorella, e eu trouxe pra vocês conhecerem a Mari porque a Mari tem uma história muito especial que traz essa questão de moda e design, uma transição que eu acho que assim é única e é válido vocês acompanharem toda essa trajetória que a Mari fez e é uma história incrível. Gente, a história da Mari é um livro! Literalmente! Bom, vamos lá! Meu nome é Maria Donchira e me formei em moda na Santa Marcelina em 2014, fui aluna da TA em 2012, 2011 e por isso quero te agradecer antes de mais nada, sério, que convite maravilhoso, já é minha amiga, né? Obrigada por você estar contando essa experiência toda aqui no canal e não é pra gente, né? Principalmente pra aqueles que estão conversando agora, que estão com aquela dúvida, assim, vou fazer moda, vai dar certo pra quem também já se formou e tá assim, não quero mais moda, e aí? Vai dar certo? Tudo dá certo! Basta você seguir sua intuição, seu coração e suas vontades, né? Sim! E superar todos os desafios, né? Conta qual é essa trajetória, né? Saiu da faculdade, como foi? Chegar a Nova York, fazer esse sucessão todo, né? Não sei! Foi do dia pra noite! Não, não foi! Realmente não foi! A minha formação foi muito boa na Santa Marcelina, como estilista e... artista! Artista também, sério! Valeu muito a pena, mas eu já não queria mais fazer moda. No quarto ano eu já sabia que eu não seguiria essa carreira, mas também não sabia como eu... Pra que lado eu seguiria? O que me deixava feliz era sentar na minha mesa, né? Porque eu dividi o ateliê com a minha amiga Olivia. Já no quarto ano a gente só queria pintar, ficava lá horas e horas e já... Aquele trabalho que a Olivia fez! Olivia do céu! Tem aquela imagem até hoje! É maravilhoso! Trabalho lindo aquilo! É, nossa! E ela também é uma artista! Sim! Espero que você esteja vendo isso, viu amiga? É! Eu também! Então, no dia do quarto ano a gente já foi muito... Eu, principalmente, já sabia com certeza que eu não iria fazer moda. Mas também, eu também não queria sair da área. Eu sabia que o processo criativo era o que me interessava. Na dúvida, eu disse assim, pra mim mesmo. Eu vou explorar e tentar todos os caminhos onde eu tiver que ir, né? O que era muito incerto na época, porque... Quando você tem um diploma na mão, a primeira coisa que você pensa é... Eu vou seguir carreira! Só que comigo, como não aconteceu isso, eu falava... E agora? Vou fazer o quê? Comecei, então, procurando profissionais da área da moda que eu admirava. E, dentre eles, o principal que eu procurei e me influenciou muito foi o Oscar, da Osklin. Procurei ele... Assim, era São Paulo Fashion Week. Eu não tinha acesso a ele. Eu já tinha procurado o Alexandre Rescovitch. Mas, como todo mundo sabe, sou da moda. Não é fácil achar... E como foi assim? Aí que entra a história da... Persistência e insistência. Quando você tem dúvida, sério, tem gente que não vai tirar sua dúvida. Ninguém vai facilitar. Nada. Só que aí você tem que persistir. E eu fiz isso no dia. Eu fui lá no São Paulo Fashion Week esperando ele lá fora por duas horas, assim. Até que o segurança cansou de olhar pra minha cara. E disse... Tá bom, vai, vou te ajudar. Você precisa muito falar com o Oscar. Muito. Já tinha seis meses de formada, desesperada. Porque... Tava entre... Fazer pós-graduação em Londres, pagar caríssimo. E gastar rios de dinheiro de novo. Com o contrapeso dos meus pais falando... Mas outra vez... E vai fazer o quê? Como assim? Porque você não queimou do seu trabalho. E a conclusão de curso foi... Deu maior repercussão. Obrigado, Marcos, pela revista. Que eles achavam que ficou o máximo. Deixa eu mostrar ela, né? Pode. E essa foi a minha última coisa de moda. Esse foi o meu trabalho de conclusão, de curso. E na época, isso gerou uma expectativa nos meus pais, principalmente, né? Que fala assim... Do meu futuro como estilista. Só que na minha cabecinha eu já não era mais, né? Bom... Enfim... Isso criou uma dualidade na minha cabeça. Porque eu pensei... Bom... Eu não quero ser estilista, mas por quê? Será que eu não tenho essa... A minha ideia artística não fala mais baixo que a do estilo, né? Uhum... Bom... Na dúvida... Fiquei lá duas horas esperando o Oscar... Massa... Massafera não, gente. Massafera? É. Massafera. Fiquei lá duas horas esperando o Oscar. Porque eu sempre admirei muito o trabalho dele. Continuo admirando o uso. E assim... Acho que é pro país. É um dos melhores estilistas do país. Então eu fiquei aí. Esperei ele. Esperei, esperei. Até que o segurança se cansou da minha cara e falou... Tá bom. Era difícil, né? Cansar da cara dela, né, gente? Desculpa. Não é, cara? Porque eu não fiquei lá quietinha. Eu acho que ele só não te ajudou antes que... Toda linda. Toda simpática. Sabe por quê? Porque eu não tinha chegado pra ele pedir ajuda. Essa é outra diferença que eu percebi. Tem que se arriscar. Sabe mesmo. Eu cheguei... Eu fiquei com vergonha. Por quê? Eu cheguei de roupa de academia. Com minha pasta. A três, cara. De estudante. E todo mundo lá, elegante. Gente, o Oscar tem de ser, né? Por isso. Mas não tinha que ter vergonha de nada. Segurança. Quando me viu e eu falei com ele, ele me ajudou. Chamou o Oscar. E ele veio, né? Eu toda insegura. Mas eu tava lá. Já tinha que falar, sabe? Eu me forcei a ele. Porque o limbo era pior do que as duas horas. Aquele limbo. Ai, meu Deus. Minha vida. Ai, meu Deus. Já me informei. Não tenho trabalho. E o que o Oscar falou pra você? O Oscar falou assim. Olha, a sua dúvida é arte e moda? Eu falei. Exatamente. E ele. Então, eu vou te falar. Tira essa dúvida da sua cabeça. Por quê? Você não precisa se definir. Existe o seu trabalho, a sua linguagem é artística, mas também de moda. É os dois. E uma coisa complementa a outra. Eu te aconselho a explorar os seus dois lados. Não se defina. Vá pra países onde você consegue crescer como pessoa mesmo, sabe? Como criadora. Ele falou. Você é uma criadora. E... Abracei essa ideia. Ele me falou muito bem de Nova York. Mas você mostrou um trabalho pra ele? Como foi? Ah, eu mostrei sim. Mostrei esse aqui, ó. É o meu trabalho, meu TCC. Na época era pra eu ter feito um TCC. Eu fiz um livro. Mal passei na faculdade, mas eu tô... Imagina, eu tinha um trabalho tão lindo, mas eu não sabia escrever a teoria. Ah, tá. Entendeu? Eu não conseguia explicar o meu trabalho. Foi aí que eu já percebi. Ó, se eu fosse estilista, eu conseguiria explicar o que eu tava fazendo. Não consegui. Não com palavras, né? Consegui fazer com... Imagens. Imagens, então... Pra mim aqui já era uma vitória. Porque quando eu entrei na faculdade, eu não desenhava. Já entrei em crise, né? Pensando, meu Deus, não vou conseguir fazer nada nessa faculdade. Mas, em vez disso, conheci a Catarina Guchiquem, professora de desenho. Muito boa, viu? Carol. Ela me falou assim. Mag, se expressa. Da melhor forma que você conseguir. Eu consegui através de imagens. E juntei todas as imagens na época. E comecei a fazer meu trabalho de colagens. E com esse trabalho eu me formei. Pra ser sincero. Ah, no fim eu também desenhava. Mas, aqui, vou mostrar os croquis. Na época eu conseguia fazer croquis de moda assim. Não conseguia fazer os... clássicos, né? Eu também não. Não, né? Renata Zaganin sempre foi uma negação, né? Eu tinha desenho de moda com a Raquel Valente. Ah, ela é ótima, né? Saudades, Raquel. É, eu também sinto muitas saudades. Mas é muito traumatizante. É. Quando você não desenha. E na faculdade de moda todo mundo desenha. A minha melhor amiga até hoje. Ela é design, enfim. E ela fazia desenho de moda. Eu queria fazer trabalho, né? De grupo sempre com ela. Porque te salvava, né? Te salvava, né? Te salvava. E a parte de computador que ela corria. Então, assim... Eu acho que é uma minha... Nossa, você ainda tinha da computadora. Era melhor que eu. Negação. Mas é bacana porque, assim... O trabalho da Mari, desde o início, já tem uma identidade muito forte, né? Engraçado como a gente não se olha, né? Não. O que eu via da minha identidade, eu percebi que ficou, mãe, a minha personalidade. Que essa personalidade fez o meu trabalho. Eu encarava as dificuldades, assim... Com teimosia. Eu sempre fui muito teimosa. Eu não aceitava. Eu não consegui fazer e aí, sabe? Vou conseguir fazer outra coisa, então tá tudo bem. Tá. É por isso que a gente foi parada na faculdade de moda. Todo mundo que faz moda tem um pouco mais de... Rebeldia? Pode ser. É assim, mais coralho. É mais jogado, se joga mesmo. É. Não, então eu falo que quem trabalha com design são corajosos. Sim. Porque até hoje, a minha pergunta em sala de aula sempre foi uma pergunta que eu recebi na minha época de estudante. Por que que você faz moda? Tem alguém que te apoia em casa? E a grande maioria... Fala não. Não. Até hoje. Ah, você costura? Ah, você vai se formar pra costureira? É. Modas. Ah, modas. É moda. É sem S. Moda engloba tudo. É uma palavrinha muito simples. É verdade. Então assim, eu acho que a gente tem uma coragem já de romper isso. É. Só que o que acontece? Com o tempo, essa coragem vai diminuindo quando você encontra dificuldades. que era, no meu caso, o desenho. Verdade. E aí, só que a minha teimosia era, sempre falou mais alto e eu persisti e falei, vai colagem mesmo. No início era tipo, não era um talento, era uma opção que eu tinha. Sabe como eu vejo essa decisão minha de continuar com colagem? Eu vejo isso como o meu primeiro passo pra minha personalidade que virou o meu... Sua identidade. A minha identidade. Isso criou uma linguagem muito forte. Foi isso que o Oscar falou, ele falou, você já tem uma identidade forte. E você precisa de ferramentas, que é explorar, se conhecer como artista, como estilista. Se explore e melhore o seu processo criativo. Se é o processo criativo que você gosta, vai, continua estudando, você é novo. Ou você pode começar a trabalhar agora também, fazer uma coisa com moda. E como foi essa história de sair do Brasil e ir pra Nova York? Ah, foi numa quinta, eu cheguei lá na terça, foi assim, ir do dia pro outro, né? É, assim, a gente falando parece que foi do dia pro outro, mas tinha os seis meses do limbo, né? Ai meu Deus! Nesses seis meses eu procurei uma próxima graduação em Londres, só que eu não me via mais estudando, eu me via fazendo. Então, nessa de fazer, eu pensava, tudo que eu preciso são meus cadernos e ir embora, né? Coloquei na mala, eu preciso todos os meus cadernos. E por que foi pra Nova York e não pra Londres? Porque... Não sei, porque Nova York foi uma influência do Oscar, eu acho. É, foi ele que disse, então. Vai pra Nova York. Ele falou, vai pra um lugar de mente aberta. E eu falei, eu tô pensando em ir pra Londres. Ele falou, olha, você conhece Nova York? Ele falou, Londres é muito bom, mas você conhece Nova York? Eu falei, conheço Times Square, conheço Central Park. Ele falou assim, não, as galerias de arte, entendeu? Aí eu falei, caramba, cheguei em casa, comecei a ouvir John Lennon, que era tudo que eu conhecia de lá da época, assim, que me comentava. E comprei a passagem e fui. Sem saber o que eu ia fazer, mas assim, já não sabia que mesmo, sabe? Só ia mudar de lugar. Agora, quanto à cidade, na hora que você chegou lá, o que você fez? Eu falei pros meus pais, assim, pai, mãe, então eu vou pra Nova York e a gente... Vocês me dão um dinheiro pra ficar lá uma semana. Se eu conseguir um emprego, eu fico, senão eu volto, tá? Pior não ia ficar. É isso que eu falo. A gente vai, sabe? Tira as suas dúvidas. E eu fui, né? Obrigada aos meus pais também, né? Claro, nossa. Sem apoio, eu não teria chegado nem ali em Campinas, né? Aham. Cheguei lá e eu consegui um trabalho de host no pub e fiquei. É assim que começou. Era pra mim um respiro de tudo que eu tava viando. Tantas incertezas, questionamentos. Eu pensei, eu vou dar um tempo pra mim, tá? Entrou. Sim. E que legal, porque assim, num ambiente como um pub, aonde entra e sai pessoas, aonde você conhece pessoas, né? Aonde você está conectada realmente com a cidade, sentir a cidade, né? Como funciona. Então assim, você ficou nessa questão de restaurantes? Você aproveitou esse ambiente e continuava nesse ambiente de moda? Você foi atrás de trabalho de moda ou não? Você deu um tempo? Não. Sempre fui muito curiosa. O que eu sempre fiz e o que eu aconselho todo mundo é vá em exposições, vá em cinema. O conhecimento não dentro da faculdade. Somente. Principalmente na biblioteca da faculdade muito louca. Mas os professores sempre davam dicas, né? Ah, e a exposição, o que tá acontecendo? Tem que ir. Vai. Faz o Tomyotaki, só a segunda casa, o MASP. As galerias, ninguém falava disso na época. Como é que tá? Finacoteca. Hoje tem mais galerias. Só que na minha rua tem três. Então eu acho que assim, é bem legal procurar mesmo, se inspirar, né? Porque assim, na faculdade a tendência era, o que eu sentia das minhas amigas, das pessoas que eu via, era viver a faculdade. Só que não existe um mundo a parte. Um mundo lá fora. E foi isso que eu fiz em Nova York. Porque lá eu tava exposta mesmo, e como eu tinha que trabalhar, eu ia, sempre fui em todos os museus, todas as galerias, é, tudo. Sempre li muito, sempre escrevi muito. E eu continuava escrevendo nessa época, tentando me entender, mas assim, não parando. Aí foi assim, eu comecei trabalhando no pub, mas aí depois de dois meses eu já tava de garçonete, depois eu passei pra bartender. Carreira, né? No restaurante. Mas esse tempo pra mim foi importante porque foi um respiro, sabe? Foi como descer um morro devagar, sabe? Vou chegar lá, mas ia chegar aos pouquinhos. Apesar de estar em Nova York, já que é uma cidade acelerada, né? Sim, bastante. Mas eu também sou, então foi bom. Aí lá eu já me libertei da moda na minha cabeça. Aqui no Brasil eu tinha uma obrigação de ser alguma coisa. Lá não tinha, e isso me deu muita abertura pra eu procurar o que eu realmente gostava. Só que demorei um ano e meio, porque não estava pronto antes. E quando você se sentiu pronta? Ah, depois muita coisa que deixa quieta, porque é longa a história. Nesse meio tempo eu conheci os donos de uma empresa de arquitetura, e eles me convidaram pra fazer o catálogo deles. Então, como a gente tinha fotografia na faculdade, produziu o catálogo nessa área. Aí nessa época eu falei, como é interessante, né? Acabei convivendo com tantos designers, e eu achava legal deles, mas eu sabia também que não era lá, sabe? Eu acho que você sente quase o seu lugar nas coisas, e quando não sente, você é breve, passageira, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí